Música Calor escaldante lá fora E o que a gente quer? Um vestidinho geladinho, fresquinho Com a cara do verão, não é? É isso mesmo, cara E essa é a ideia hoje aqui da Uber Que veste do 44 ao 54 Vestidinhos fresquinhos Pra gente estar bem arrumada, não é? E vestidos que vão desde o tênizinho Até o salto alto Então combina como tu quiser, né? Como tu quiser São modelos iguais, mas a gente resolveu mostrar as estampas Isso, então vamos Ó, ele é mais acinturadinho Olha que legal esse vestido aqui Com uma bolsa branca E uma sandália assim branca Com o rosa pink Lindo Lindo, né? Ó, tem esse debrunzinho no meio E os acessórios também hoje são coloridos Dá pra jogar com acessório bacana Sim Verde com azul eu acho super chique Também gosto Eu adoro Eu colocaria esse vestido aqui com uma sandália verde E tu? Também Ou um escarpão verde, né? É, tu ouça nos teus sapatos, né? Eu gosto, não, eu acho que faz a diferença Sim Uma bolsa verde com esse vestido e um escarpão verde Show, fechou Muito chique Vamos lá Olha, esse aqui também A gente já vai dando um acessório, né? Esse aqui dá pra usar a mesma bolsa verde Não ficou pronta Então pode ser a mesma pessoa que pode ter os dois vestidos, não é? Olha, e ele é do Liganete, gente Que é bem geladinho É, a Mali todo mundo pede agora E esse aqui com laranja, o que que tu acha, Ali? Sim, ou uma bolsa palha também Acho que ia ficar bem bonita Também, ia ficar lindo, hein? Ó, que show Esse aqui também com tênisinho branco Eu acho que fica legal Sim Esse já é mais sério, mais sóbrio, ó Mais sério Esse aqui eu já chamo, assim, daquele vestido investimento Porque é uma estampa mais atemporal Numas cores que cabem tanto pro verão quanto pro inverno Esse aqui tu pode usar até com um casaco mais quente Que ele fica legal Sim, aham Com colete de oferta aqui Ele fica legal também, né? Sim Esse aqui já é mais colorido, bem verão mesmo Que é o amarelo O amarelo, ó O amarelo, quando a gente tá bronzeada Ele cai super bem Esse aqui eu já iria direto no sapato amarelo Sapato amarelo e a bolsinha de palha que tu sugeriu É, olha, esse estampo acho muito bonito Olha que lindo Ó Barba E ele veste muito bem Porque ele é assenturadinho Sim, e ele é meio vazia Isso E tem esses recortes aqui, ó, gente Com o debrum Que dá aquela super alongada Isso Agora vem o meu predileto, ó O fundo preto Olha aqui Não, olha aqui O que é essa estampa Esse aqui tu vai com sapato vermelho Com sapato preto Com sapato amarelo Qualquer um daqueles que a gente falou Fica lindo de morrer, ó Combina com várias cores Adorei esse Aí o mais classiquinho que é o poá Que é, essas aqui são as estampas que nunca saem de moda, né E olha como fica legal esse debrum aqui branco Que aqui ele fica bem evidente Aí eu acho lindo o poá Eu também gosto E gosto de misturar com vermelho essa Você quer dizer? Eu acho que fica legal também com vermelho Acho que dá um... Ó, a oncinha que não pode deixar de ter Que vem muito forte agora no inverno de novo Esse aqui também é daquele que tu larga um casacão Tu já usa ele no inverno também Sim E por último, esse é um outro modelo Mas a mesma marca, ó Carmen Que já é mais na linha A Tá Então ele já é bem mais larguinho Ó Que dá pra... Que não marca nada, o que é bom, né Sim Ele dá pra todos os tipos de corpos Aquela que já tem uma cintura mais marcada Ela pode botar uma faixinha até colorida, não é? Em pelica ou preto Sim Eu acho que dá uma incrementada, né, Ali? Sim, aqueles cintinhos de corrente também, né, Carmen? Fica uma graça, né? Bom, elas não queriam mostrar hoje Mas eu vou mostrar Porque eu acho isso aqui um super achado Que são os tênisinhos Que entraram pra nossa vida Eu acho que não vão sair tão cedo Eu acho, assim, um conforto, sabe, Ali? Chegar final de semana Tu botar com um vestido, um tênis Poder caminhar num shopping com um tênis Não tem coisa melhor, né? E eles têm cara de sapatinho, né? Esse aqui, principalmente Esse aqui, ó É, eu especialmente Eu amo esse modelo aqui Eu tenho Ah, viu? Eu acho ele incrível Acho ele super bonito E são peças discretas Que eu acho que é um tem que ter E pasvem, gente Eles estão com 50% de desconto E ainda dá pra parcelar Dá pra parcelar Vocês têm ainda numeração? Ó, desse aqui tem o mais, cara Mas tem alguma coisa E tem 40 também Que esse aqui é o mais tradicional Ah, sim Dá mais 40 que tem muita gente Que isso não encontra É verdade Então esse aqui já é aquele modelo Mais tradicional Que não sai de moda Esse aqui já faz uma linha Mais contemporânea Mas essa mistura do preto com branco Tá incrível Então tem até o número 40 Tem ainda alguma numeração Vale a pena aproveitar Porque isso aqui é investimento Pra usar sempre É, inverso Não é? Ali, me diz uma coisa Sim As mulheres Em especial As mulheres maiores Elas sempre têm aquela reclamação Ai, não tenho roupa Não tenho roupa Não é? E isso é porque ainda não vieram na Uber Com certeza Então hoje nós queremos fazer um convite Super especial Pra aquelas pessoas Que ainda não são clientes da Uber Não é? Pra vir conhecer a loja Vem só pra conhecer a gente Mesmo que não esteja pensando em compra Nesse momento Venha conhecer Pra depois, futuramente Poder virar cliente Cliente fiel da loja Porque a Uber Ela tem uma proposta De vestir mulheres do 44 ao 54 Com muito estilo Com muita informação de moda Com qualidade 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 principalmente E além de tudo Uma consultoria Aqui a gente sai assim Super segura Do que você está vestindo Não vem conhecer Vem se encantar Vem se encantar Isso aí Então nunca vem aqui Não sabe o que está perdendo Tem que vir Pra ficar cliente aqui Dessa loja bárbara Que a gente ama E que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora O estacionamento é super fácil Tem parquímetro Nós esperamos Todo mundo aqui E aí E aí Obrigado.